Olá pessoal, meu nome é Claudete e eu sou do canal Estrela Garde. Hoje eu vim fazer um vídeo bem rapidinho, que é um desafio, que é mostrar os meus cédums. Eu fui desafiada pelo canal do Cantinho das Flores e Orquídeas e o canal da Marisa Saraiva e Suculindas. Então, quero agradecer aos dois canais que me fizeram esse convite. Fiquei muito feliz em fazer parte de novo de um desafio. Muito obrigada, gurias. Então, vamos lá. Bom, os cédums são originários da Europa e foram disseminados pelo mundo inteiro. Elas são plantas que suportam bem o sol. Por isso que, olha que coisa mais linda esses dois vasinhos aqui dos meus cédum ouro. Que eles ficam, eles pegam mais ou menos umas 5 horas de sol por dia. E a cor é magnífica. Coisa mais linda. Vamos lá, então. Vou mostrar os outros. Aqui eu tenho um cédum Macdougalli. Ai, muito difícil, muito difícil os nomes. Mas vou tentando. É este daqui. E aqui tenho uma mudinha. Este aqui também está muito, muito lindo. Esse aqui é o Adolf, cédum Adolfi. Esse aqui, daqui a pouco eu acho que vou lembrar o nome. Eu pesquisei um pouco, mas para mim é muito difícil. Eu não tenho muito tempo para ficar pesquisando. E aí eu olho, olho e, olha, tem plantas muito parecidas. Então, não sei quem é quem. Então, melhor não dizer o nome quando a gente não tem bem certeza, né? E se alguém quiser me ajudar a identificar, fiquem à vontade. Esse eu... Ah, botei até umas plaquinhas. Já comprei plaquinha, ó. Vou botar os nomes aqui. Então, esse aqui é o bálsamo medicinal, que está bonito também. Aqui eu tenho outro. Que eu nem sabia que ele era um cédum. Fiquei sabendo na minha pesquisa. Esse é um cédum Macnoi. Olha que bonitinho. Adoro essas folhinhas bem pequenininhas. Esse aqui, acho que é um cédum também. Mas ele está sempre assim, ó, secando as... Sempre foi assim. Sempre, né? Ele cresce, cria essas raízes. Na verdade, eu não sei nem como lidar com ele. Esse aqui, não sei se é um cédum. Se alguém quiser me dizer se ele é um cédum ou não. Mas eu acho que é. Pelo que eu vi, que ele tem as... As laterais aqui, tudo cheio de pelinho. Esse aqui também é um cédum. Eu não sei o nome. Esse é o meu dedo de moça. Que está se desenvolvendo ainda. Não faz muito que eu plantei aqui, mas ele se desenvolve bem rápido. Esse também é um cédum. Acho que é um chocolate. Sei lá. Algo assim. Cédum ouro ou chocolate. Chocolate. Esse aqui, não sei se é um cédum. Aqui dentro dessa floreirinha, também tem, ó. Tem um bilhetinho que eu botei. Esse pequenininho aqui. Muito bonitinho que ele é. Deixa eu focar bem. Está difícil focar. Acho que agora deu. É um rupresti angelina. Também se propaga muito fácil e rápido. Aqui tem, de novo, aquele que eu não sei o nome. Ele já está começando, ó, com as pontinhas rosadas, assim, ó. Esse também. Ele está no sol pleno também. Aqui tem mais um. Aqui eu tenho também dos mesmos. Olha que lindo que eles estão. Porque agora esqueci o nome. É tão fácil o nome desse aqui. Eu tenho vários desses. Ó como está também lindo. Esse eu não sei se é um cédum. Parece que é, né? Se é, está muito lindo. Esse aqui também, ó. É o falso trevo, né? Mas está muito lindinho. Está querendo abrir o flor, ó. Com os botãozinhos para abrir flor. Então, eu quero agradecer os canais. O cantinho das flores e orquídea, mais uma vez. E o canal da Marisa Saraiva e Suculindas, que me convidaram. Muito obrigada. Mais uma vez. Entrem no canal delas. Se inscrevam. Assistam o vídeo delas, que elas têm plantas muito lindas. E, mais uma vez, obrigada pelo convite. Deixa eu ir agora para o outro lado. Também tem mais algumas... Uns cédum. Tem esse daqui. Deixa eu focar. Aqui está muito lindo. Nessa floreira. Aqui tem de novo um daquele lá. Esse aqui, ó. Se não me engano, esse aqui é... Lágrima de bebê. Está muito bonitinho. E eu acho que é lágrima de bebê, porque parece uma lágrimazinha. As folhinhas parecem uma lágrima de bebê mesmo. Só pode ser o lágrima de bebê. Aqui. Tenho este daqui. Que é diferente, de novo, daqueles outros que eu tenho lá. E aqui tem uma mudinha. Daquele que eu não sei o nome, que é bem conhecido. Que agora esqueci. Aqui tem outro. Então, é isso, pessoal. Esses são os meus cédums. Que eu não tenho muitos. Mas os que eu tenho São esses aqui. Então, quero agradecer mais uma vez Os canais que me convidaram. O cantinho das flores e orquídeas. E o canal da Marisa Saraiva e Suculindas. E quero aproveitar E agradecer a todos os meus inscritos. Os novos inscritos, Muito obrigada Os que estão assistindo meus vídeos. Que estão fazendo seus comentários. E se inscrevendo. Sou muito grata a todos vocês. Então, eu quero Dar continuidade a esse desafio. E quero convidar O canal Dois canais. O canal da Kátia Crispim E o canal Vida no Campo Pratos Caseiros. Se vocês tiverem Os cédums E quiserem mostrar Fiquem à vontade. Tá? Então, meninas e meninos Entrem no canal Dessas Dessas minhas amigas também Da Kátia Crispim E do canal Da Vida no Campo Pratos Caseiros. Pra assistir o vídeo delas. Então, por hoje Era isso. Muito obrigada. Espero ter Cumprido Com o meu desafio. Espero que vocês Tenham gostado. E até Um próximo vídeo. Tchau!